Mais de 4 milhões de pessoas já se emocionaram. Viva mais uma vez essa experiência em tela grande. A partir de 28 de setembro, de volta aos cinemas. André, acorda! A partir de 28 de setembro, de volta aos cinemas. Landra, como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia da Kindra. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom. Não tinha muito tempo para a gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. Há corações orando por você. Que índio. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Nosso Lar 28 de setembro, de volta aos cinemas.